Olá, amiguinhos do quarto ano. Hoje nós vamos estudar os sinais de pontuação. Leia em voz alta. Interrogação. Indica uma pergunta. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Exclamação. Indica admiração, alegria e espanto. Que susto! Parabéns! Ponto final. Serve para indicar o fim de uma frase. Estou muito gripado. Hoje está frio. Dois pontos. Usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. De repente, João teve uma ideia. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Travessão. Indica que alguém vai falar. Quanto você tirou na prova? Tirei dez. Vírgula. Serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Reticências. Indica um pensamento não finalizado. Eu preciso ir à escola, mas... Agora faça seu caderno a atividade. Observe as cenas e forme frases usando o sinal de pontuação indicado. O ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Até a próxima aula. Não esqueça de tirar uma foto da sua atividade. Um beijo.